Obrigada. Boa noite. Podemos começar? Nós temos satisfação de fazer um debate essa noite sobre o pensamento e a clínica do Christopher Bolas. E queremos agradecer o Centro de Estudos Psicanalíticos, a presença de todos, e especialmente queremos agradecer aqui a presença da Elisa, amiga, antiga, querida amiga. E temos aqui do nosso lado também o Décio Gorfinco, que nós trabalhamos juntos há muitos anos também, desde lá do SETS. E eu vou pedir para a Daniela fazer a apresentação formal dos membros da mesa. E nós vamos começar com uma palavra do Décio. O Décio vai fazer uma localização do Christopher Bolas dentro da chamada psicanálise das relações de objeto. Depois, em uma introdução, portanto, do Bolas. Depois a Elisa vai falar um pouquinho sobre o objeto transformacional, que é um conceito peculiar e particular dele. E depois eu vou fazer um diálogo a partir da noção de histeria do Bolas. Tá bom? Bom, bem-vindos. Recebemos hoje o doutor Décio Gorfinco, que é psicanalista, doutor Polipuspe, realizou seu pós-doutorado na PUC, é membro dos departamentos de psicanálise, de psicosomática e psicanalítica do Instituto Sete Sapiense, onde é também professor dos cursos Psicanálise e Psicosomática Psicanalítica e Drogas, Dependência e Autonomia, O Barato no Divã. É autor de diversos escritos e livros, tais como Relações de Objeto, Adicções, Paixão e Vício, Do Sonho ao Trauma, Psicosoma e Adicções, Sonhar, Dormir e Psicanalizar, Viagens ao Informe, e A Pulsão e Seu Objeto Droga, Estudo Psicanalítico sobre Toxicomania. A doutora Elisa Maria Julio Assintra é psicanalista, doutora em Psicologia Clínica pela PUC, professora da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da PUC e do Programa de Estudos de Pós-Graduação em Psicologia Clínica na PUC. Autora do livro Melanie Klein, Estilo e Pensamento, e de vários artigos publicados em revistas de psicanálise sobre o pensamento de Klein e Winnicott. E o doutor Sérgio de Gouveia Franco é psicanalista, doutor pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutor em Psicologia Clínica pela PUC. Membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sete Sapiense, onde fez formação em psicanálise, presidente da Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental, professor do curso de formação em psicanálise do CEP e professor na Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Autor do livro Mandrágoras, Clínica Psicanalítica, Freud e Winnicott, em parceria com Manuel Berling. Entre outras publicações, no país e no exterior, o CEP deseja uma ótima atividade a todos. Sejam bem-vindos. Bom, boa noite a todos. Todos bem-vindos para esse bate-bolas da sexta-feira à noite. É a piadinha da noite. Horas, bolas, essas coisas tão originais. Bom, começo por agradecer ao Sérgio, que foi o autor da Pelada da Noite, que criou a brincadeira aqui. A oportunidade de conversar com vocês sobre bolas, e estar novamente no CEP, que frequentemente estou aqui de volta, e é um espaço com muitas discussões, muitas pessoas, muitas variedades, e a oportunidade de falar e pensar sobre bolas acho que é muito oportuna. O Sérgio está trabalhando bastante sobre isso, está tendo um curso aqui no CEP, sobre bolas, e acho que todos nós somos interessados e envolvidos com esse pensamento. A gente tentou aqui montar uma combinação, e acho que vai ficar uma coisa, talvez, interessante, porque eu vou fazer essa coisa mais panorâmica. Temos duas pontas aqui, um objeto transformacional, a sombra do objeto, o início da obra do bolas, e chegando aqui nesse dia, que não é exatamente o momento atual, mas mais para frente, acho que vai dar um conjunto interessante. Bem, como o Sérgio falou, eu vou trazer a vocês um pouco uma localização mais geral e panorâmica do bolas, e mais especificamente pensando ele como um autor que participa do pensamento das relações de objeto, esse tema, relações de objeto, tem sido um tema que eu tenho trabalhado bastante, e a Daniela citou o meu último livro, que se chama justamente Relações de Objeto, onde eu procuro situar os diversos autores dentro de uma linha de pensamento que não se restringe a autores X, Y, Z, mas como uma linha de pensamento que nasce desde Freud e os primeiros criadores da psicanálise, Abraham Ferenczi, especialmente, e que teve um centro, um momento denso na produção desse pensamento, na psicanálise britânica, década de 40, 50, 60. E bolas é um autor contemporâneo que bebeu muito dessa fonte, e, apesar de, nesse meu livro, Relações de Objeto, eu não trabalhar muito a obra do próprio bolas e nem de outros que vieram depois, década de 70, 80, Grimm, Joyce, e outros que trabalham, que se apoiam de alguma forma nesse pensamento e que foram diversificando de uma maneira muito mais ampla, essa vai ser uma oportunidade, hoje, para mim, de trazer um pouco essa conexão do bolas com esse pensamento, tanto em relação ao apoio quanto, eventualmente, a complementos e diferenças. E, para isso, eu vou também trazer um pouco, isso mais rapidamente, porque a Elisa vai aprofundar mais, com certeza, o conceito do objeto transformacional como exemplo para pensar esse lugar do bolas. nessa linhagem de pensamento, e aí um certo contraponto com o Ferben, com a ideia da busca de objeto. Essa vai ser a sequência das coisas que eu vou trazer. Primeiro, então, relembrando, acho que quase todos já sabem, mas, de qualquer maneira, o bolas, apesar de ser norte-americano, ele fez a sua formação na Sociedade Britânica de Psicanálise, e sempre muito próximo ao chamado Grupo Independente. Ele mesmo diz que isso foi um pouco ao acaso, que tem a ver com o analista que ele escolheu, mas que certamente vão aparecendo e se desenvolvendo identificações de pensamento, claro, entre ele e os autores desse grupo. E ele diz que ficou muito mobilizado com algumas questões que esses autores estavam trabalhando, e ele se identifica muito com alguma coisa que a Paula Raimann diz no início, em um certo momento, que ele coloca como sendo as perguntas-chave que moviam ele nas suas preocupações, no seu trabalho clínico, e muito voltado para o trabalho clínico, que eram quem está falando, para quem, sobre quem, e por que agora. Então, a gente vai ver que o bolas vai sempre pensar a questão das relações de objeto no campo da transferência. Bom, apesar de ele ter esse vínculo de origem com o grupo independente da psicanálise britânica, vocês sabem que o grupo independente é chamado o grupo independente, mas não é um grupo organizado, nunca foi. Na verdade, são autores que não se filiaram nem ao grupo clíniano, nem ao grupo de Anna Freud, justamente por isso eram chamados e vistos como independentes. Era um grupo não-grupo, ou middle group, grupo do meio. Mas que, apesar de ele ter essa proximidade, o bolas nunca se considerou parte desse movimento e sempre teve uma visão justamente independente e muito crítica da política sobre o movimento, sobre a institucionalização e a formação psicanalítica. Um bom exemplo que a gente vai ver com o trabalho no livro de histeria, que o Sérgio vai comentar, e a gente teve uma feliz coincidência ao bolas quando esteve em São Paulo, ele estava elaborando esse livro, e quem teve a oportunidade de assistir os seminários clínicos dele, deve ter vivido um choque naquela época, eu me lembro bem, que alguém trazia um caso e achava que era um caso cabeludo de um paciente fronterista, e ele falava, mas isso é uma histeria. Aí o segundo trazia um caso e aconteceu três vezes, até que chegou, e falou, escuta, agora você virou casaca, você agora não trabalha, mas os fronteristas, e agora tudo é histeria? Aí ele falou, não, existem os histéricos e existem os fronteristas. E nesse momento que ele estava trabalhando esse livro de histeria, é muito interessante, e ele diz no prefácio desse livro, inclusive o Manuel Berlim, que é uma das pessoas a quem é dedicado, o livro, ele diz o seguinte, havia uma demanda inconsciente na comunidade, da comunidade de se considerar a histeria, na comunidade psicanalítica, ou seja, é como se tivesse uma necessidade de a gente voltar para a histeria. E aí ele fala o seguinte, que havia um alargamento indevido do diagnóstico de borderline, e que pensar o histérico por meio das lentes teóricas da personalidade borderline havia se tornado uma espécie de tragédia. ou seja, ele identifica no meio britânico e no meio do pensamento da psicanálise britânica uma perda completa da noção do que era uma histeria, e ele faz toda uma retomada. Esse é um exemplo claro de como ele, apesar de estar ligado a um grupo e uma linhagem de pensamento, foi sempre se mantendo de forma não aderida a essa linhagem de pensamento. Então, eu vejo nesse sentido uma espécie de contraponto exato ao Grimm, André Grimm, porque o André Grimm fez um movimento contrário. O Bolas foi, atravessou o Canal da Mancha da Inglaterra para Paris, e ele foi para Paris para fazer um ano sabático, estudar Lacan e os franceses, e a psicanálise francesa para entender a histeria, e foi quando ele escreveu o livro Histeria. E o André Grimm, de certo modo, fez o caminho inverso e foi trazendo para a psicanálise e falar de outra tragédia, do outro lado, de coisas que não podiam, que tinham que ser esquecidas. Por exemplo, o André Grimm, ele falava da tragédia do dogmatismo que havia na psicanálise francesa e o que ele chamava de uma excomung... Havia um édito que excomungou a psicanálise do eu da França. Aí eu cito André Grimm. Se não tivesse havido a proibição de refletir sobre o eu e se a França não tivesse seguido de maneira monolítica o ditame de Lacan de que o eu é o produto das identificações especulares do sujeito, o que é verdadeiro, diz o Grimm. Mas o eu não é apenas isto, diz o André Grimm. E se, por fim, tivéssemos sido capazes de abordar sua análise de outra maneira, é provável que não tivéssemos sofrido atraso, diz o André Grimm, que acumulamos e que acabou por afetar-nos em relação ao estudo dos casos fronteriços. ele diz que é um acaso de um atraso de por volta de 20 anos na psicanálise francesa. Então, é um contraponto muito interessante o André, e eles tinham uma relação próximos. E aí, quando ele fala do... então, o Bolas, quando fala do material que ele utilizou para pensar a histeria, ele diz o seguinte, minha teoria se baseia fundamentalmente na conceitualização da histeria feita por Freud. Mas meu pensamento foi claramente influenciado tanto pela teoria inglesa das relações objetais quanto pelo pensamento psicanalítico francês, especialmente a obra de Lacan. Bom, a gente vai encontrar, então, a partir desse momento, mais claramente, no Bolas, uma preocupação de um retorno a Freud, essa expressão é bem familiar para todos nós, mas é um retorno muito próprio, de uma maneira muito singular, e muito embebido pelo que a gente poderia chamar do idioma do próprio Bolas. Ele insiste muito numa revalorização, numa reelaboração do método da associação livre e da teoria do inconsciente, e ele defende que isso é o que existe de mais revolucionário na psicanálise, e parece que uma das missões atuais mais fortes do Bolas tem sido lembrar disso. E aí, novamente, a gente vai vendo nesses últimos trabalhos uma distância produtiva que ele vai assumindo em relação à psicanálise inglesa, especialmente aos excessos e manifícios da compulsão a interpretar a transferência no aqui e agora. Eu vou falar um pouco dessa crítica que ele faz para a gente entender um pouco mais. Então, eu estou falando do Bolas pelo negativo, pelo aquilo que ele critica no próprio pensamento das relações do Bolas do Bolas Bom, do ponto de vista da política institucional, ele sempre foi muito duro e muito enfático nos comentários críticos à mortificação da psicanálise, às dogmatizações, a um rejecimento. Então, e mesmo que ele tivesse essa identificação com o middle group, ele nunca se inseriu no cotidiano da sociedade britânica de psicanálise. Ele tentou, uma época, umas décadas atrás, voltar aos Estados Unidos, não se adaptou, ficou dois anos, voltou para a Inglaterra, enfim. E aí, ele nunca quis se ver filiado ou reduzido a um grupo. E aí, ele disse, por exemplo, quando é perguntado sobre esses grupos, não queria que o grupo kleiniano fosse meu outro, não queria falar para os dogmáticos, achei que isto iria destruir a minha criatividade. Eu vou citar aqui uma passagem de uma entrevista da revista Percurso, e eu sugiro para todos, quem quiser ler essa entrevista que a gente fez com o Bolas naquela época, está no número 20, primeiro semestre de 1998, é uma belíssima entrevista, a gente sente a pessoa dele, a gente sente todo o pensamento dele, ele se manifestando sobre essas questões aqui. Diz ele, escolhi manifestar-me contra os movimentos oficiais dentro da psicanálise. Sou contra qualquer forma de kleinianismo, lacanismo, winnicotianismo, com exceção do freudismo. Sou contra o desmantelamento do corpo e espírito da teoria, ele tem esse jeito contundente de usar as palavras, a gente pode falar um pouco disso no debate, depois eu conto a experiência trágica de tentar traduzir um artigo do Bolas, que eu tive, que é um... A tradução do artigo do Bolas, que a linguagem é extremamente rebuscada dele. Sou contra o desmantelamento do corpo e espírito da teoria de Freud e a criação dessas igrejas com seus bispos e papas. Penso que este fenômeno é destrutivo. Por outro lado, sou a favor da concentração do pensamento em torno de textos, como os textos importantes de Melanie Klein, de Bion, de Lacan e de Corrute. É preciso que sejam estudados e transmitidos por pessoas que são capazes de ensiná-los, elaborá-los e comunicá-los para outros. Há uma diferença enorme entre este tipo de centramento e o fazer parte de uma escola, tornando-a um movimento que adquire força nas coisas através da tentativa de destruir o pensamento de outra escola. Esta guerra entre escolas destrói a psicanálise. Então, aqui, neste pequeno tricho da entrevista, a gente vê a atitude e o modo contundente dele de se colocar. Algo muito parecido do que a gente vai encontrar em Winnicott com um tom muito mais delicado, na década de 1950, por exemplo, na carta que ele faz da Melanie Klein. É a afirmação ao estilo Winnicott de uma posição que é semelhante. Pelo jeito, passaram-se duas, três décadas e os problemas continuam semelhantes na sociedade britânica e no resto do mundo da psicanálise. E é interessante que, em relação ao próprio Winnicott, apesar de toda a proximidade e pensamento, como o Bolas também se manifesta com várias discordâncias e diferenças significativas. Por exemplo, ele discorda do Winnicott quando o Winnicott vincula o verdadeiro self ao isso e o falso self ao eu. Ele discorda do Winnicott quando o Winnicott faz uma crítica à pulsão de morte e propõe que a gente elimine a pulsão de morte como um conceito importante da psicanálise. Por exemplo, quando ele descreve dos estéricos, asséticos, ele está falando do trabalho da pulsão de morte que espelha o desinvestimento materno da sexualidade infantil. E ele, inclusive, fala da pulsão de morte como alguma coisa que é parte do trabalho da associação livre, que quebra os vínculos e que produz a possibilidade da associatividade. Então, a relação entre destrutividade e criatividade é muito importante no pensamento do Bolas. Bom, o que a gente pode, a partir daí, com esse panorama geral para vocês se introduzirem, se situarem em relação ao Bolas, pensar como que a gente localizaria, pensaria ele em relação às relações de objetos. certamente, e ele se diz mesmo próximo ao pensamento das relações de objetos, por exemplo, ele é um dos autores que desenvolveu o conceito de verdadeiro self de um modo muito interessante em um livro Forças do Destino em outros lugares. Mas eu vou trabalhar então dois aspectos críticos que ele faz em relação ao pensamento das relações de objetos. Um que é a negligência do fator sexual e outro é justamente a interpretação transferencial do aqui e agora. ele é muito contundente nessas críticas. Então vamos começar pela questão do aqui e agora. Essa técnica desenvolvida a partir do método de Klein, segundo ele vai nos trazendo, é de grande utilidade, mas tornou-se, segundo Bolas, um dogma e um fetiche, já que protege o analista da angústia de castração do não saber. A escola nele baseada estou citando Bolas aqui em aspas, exerceu não somente um autoritarismo insensato em relação ao analisando, mas igualmente arruinou em parte o acesso do analista ao inconsciente. Críticas que já foram feitas por Barrett, por exemplo. A leitura de Bolas é aqui muito interessante, pois ele mostra como um pensamento das relações de objeto pode ser utilizado de modo perverso e ideológico para justificar um procedimento que descaracteriza os cernes da teoria e da técnica de Freud, levando à derrota da psicanálise freudiana. É uma expressão que ele usa bastante. Cito Bolas. Desde o início, esse aspecto da técnica britânica tomou a forma de uma presença psicanalítica muito interpretativa e consciente. A temporalidade freudiana, que exige longos períodos de estecelagem inconsciente entre analista e analisando, foi suplantada pela temporalidade das relações de objeto, que substituiu a ausência produtiva da presença freudiana, que ficou igualmente suspensa pela presença redundante da presunção de uma relação de objeto presente. Segundo outros pensamentos, a gente podia falar que falta a negatividade. Aliás, foi o que o Christian disse quando terminou os exemplos de relação de objeto ano passado. e que, de certo modo, vários outros têm falado. Bom, que caminhos ele vai propor, que antítulos para essas doenças da psicanálise? Então, a revisitação da psicanálise francesa, ela é importante nesse sentido, e é mesmo, não há dúvida nenhuma. E a gente está falando aqui de autores, por isso que eu citei o Grimm e o Bolas, que vão, a partir da década de 70, 80, 90, trabalhar com apoio sério e cuidadoso, tanto na tradição da psicanálise dessa relação de objeto, quanto na tradição da psicanálise francesa pós-lacaniana. E a gente tem hoje uma psicanálise, eu incluía Joyce McDougall, Pontaliz, de certa forma, Massoudi Kahn começou a fazer isso, que tem uma articulação séria e cuidadosa desses modelos de pensamento. Então, na revisão crítica, por exemplo, que ele faz da histeria, vai aparecer uma expressão muito interessante que é pulsão de destino. A pulsão de destino é muito interessante porque, por um lado, retoma o conceito freudiano de pulsão como uma força, alguma coisa que seja primitiva e inerente do humano, do psíquico, mas ela combina, ao meu ver, e por isso que é um modelo bem de articulação entre os modelos, combina com aquilo que o Winnicott chamou de uso do objeto e com a busca do self que está implícita no uso do objeto. Se trata de um impulso do self de criar representações. Estou falando da pulsão de destino do Bolas. Trabalho tão prazeroso quanto necessário em uma urgência de se autoarticular. Esta busca é impiedosa e implacável, assim como a pulsão freudiana ou o uso do objeto winnicottiano, o que se evidencia, por exemplo, na escolha de um parceiro sexual e amoroso. Diz Bolas. A implacabilidade é vital para a realização do idioma do self. Então, tem tanto essa dimensão do valor energético da pulsão, impiedoso, inclacável, primitivo, como um impulso, a gente poderia dizer, de pôr em ação o idioma do verdadeiro self. O livro, o nome do segundo livro do Bolas é Forças do destino. A pulsão de destino, diz o Bolas, visa moldar ou moldar de uma existência. Ou moldar de uma existência. Bom, agora, um pouco para introduzir a questão com a histeria. E eu vou introduzir essa questão a partir de uma... de um debate que o Bolas faz, agora não com o Inicot, com o verdadeiro self, o uso do objeto, ou com o Melanie Klein, o problema da interpretação do aqui e agora, mas com o Ferben, uma figura bem menos conhecida, mas que eu tenho trabalhado bastante lá no meu livro Relações de Objeto, tem um capítulo inteiro só sobre o Ferben. E o Bolas foi também, com toda a criatividade e independência, foi um dos autores que retomou coisas do Ferben. Especialmente um belíssimo, belíssimo artigo, um dia a gente vai traduzir e publicar isso também, de Ferben sobre histeria. Belíssimo. E ele debate com esse artigo do Ferben. E nos ajuda a entender como situar a questão da relação do objeto em psicanálise e como o Bolas pensa isso. É claro que o que o Bolas vai dizer é que, justamente, o grande viés, a grande distorção da psicanálise britânica é que ela esteve muito voltada para os pacientes mais regredidos e perdeu a noção da questão da histeria. mas com toda a teoria kleiniana e de Ferben foi possível se pensar com muito mais cuidado, com muito mais atenção, o que a gente pode chamar da internalização dos dinamismos relacionais e familiares da primeira infância. E isto, para ele, é fundamental para se entender a histeria. Então, o que o Bolas faz no livro da histeria? Ele faz uma articulação de toda a descrição cuidadosa dessa internalização dos modelos familiares, dos vínculos familiares, especialmente com a mãe, na etilogia da histeria, junto com a emergência da sexualidade, o que ele chama de epifania do sexual, que ele considera. Então, o que ele vai dizer do artigo do Ferben é justamente que falta, ele é muito unilateral e falta a consideração pela emergência da sexualidade. Ele vai trazer toda uma redescrição do que é a criança de três anos quando surge a intensidade da força da genitalidade e como reconfigura toda a organização subjetiva e convoca a família, os pais, a uma resposta que podem ou não serem capazes de dar de acordo com as suas próprias questões inconscientes. Então, esse encontro das águas entre o surgimento da experiência da sexualidade na criança e a possibilidade de continência, se a gente quiser pensar assim, dessa experiência por parte da família e da mãe que vai determinar a etiologia da histeria. A proposição de Ferben da conjunção entre um excesso de excitação e um excesso de rejeição por parte dos pais, esse é o ponto fundamental que ele vai trazer nesse artigo sobre a histeria, um excesso de excitação e um excesso de rejeição por parte dos pais, levando à típica coexistência entre um lado provocante e um lado rejeitante da sedução do histérico, é adotada pelo Bolas. Ele toma essa ideia. Mas se estas experiências objetais primárias que redundam em uma introjeção do objeto insatisfatório, como o Fórmio e o Ferben descreveu, são de fato determinantes, existe também o fator sexual, inerente ao desenvolvimento da criança a ser considerado. Cito Bolas. O foco virtualmente exclusivo de Ferben sobre o comportamento real dos pais é muito radical e, ironicamente, recusa o conflito com o sexual. É muito interessante porque, nesse artigo, o Ferben faz uma crítica à teoria das zonas erógenas do Freud, diz que o Freud esterizou a teoria ao propor as zonas erógenas primárias. E, de certa maneira, o Bolas está denunciando que o Ferben esterizou a teoria. Porque ele entra em conluio com o apagamento da sexualidade genital que é buscada pelo histérico, que busca se relacionar com o objeto ideal purificado de elementos sensuais e agressivos, conforme o Bolas traz. Bom, eu quis trazer esse material muito vasto que a gente tem aqui de possibilidade, mas eu quis trazer ao mesmo tempo esta, entre aspas, filiação ou base da construção do pensamento do Bolas nessa vertente da situação de objeto e como ele vai também fazendo uma revisão crítica e por que caminhos. Eu vou, então, encerrar trazendo um pouquinho do diabo transformacional, introduzindo aquilo que a Elisa vai desenvolver mais daqui a pouco, mas, no sentido, e isso aqui é um trabalho, isso que eu vou trazer para vocês é um trabalho ainda inédito, que vai sair num livro que vai ter um capítulo da Elisa e de vários outros colegas, que foi um evento que houve ano passado lá no SEDES, que a gente organizou, que chamava-se Relações e Objeto, que é para pensar e discutir todas essas ideias sobre diversos pontos de vista, e nesse livro deve sair até o primeiro semestre do ano que vem, estamos esperando. Nesse trabalho, eu faço, eu tomo a expressão busca ou de objeto, que foi a expressão criada pelo Ferben no início da década de 40 para nomear o que ele propõe como uma grande revolução e mudança no pensamento da psicanálise, quando ele substitui a ideia freudiana da busca de prazer como princípio organizador da vida psíquica pela busca de objeto. Ele diz que a libido, no fundo, ela não está em busca de prazer, mas ela está em busca de objeto. Então, não vai ser o caso de retomar tudo isso aqui, nesse momento, se alguém quiser, tem nesse capítulo meu do livro Relações de Objeto, tudo isso mais detalhado, mas eu vou tomar essa ideia da busca do objeto como uma espécie de inspiração, como um princípio organizador do pensamento das relações de objeto. Isso eu faço nesse texto, retomando várias dimensões da organização da vida psíquica. Eu falo, em primeiro, eu vou só mencioná-las, que não vai dar para falar de todas aqui, eu falo do lançar-se no espaço intersubjetivo, que é a única que eu vou falar para falar do que é transformacional, como a busca de objeto tem a ver com algo do humano, que é o se lançar no espaço intersubjetivo, a busca do objeto constitui também um espaço psíquico-pessoal, aquilo que Melanie Klein e Ferber vão desenvolver a partir da construção do mundo dos objetos internos, e os mecanismos de introjeção, projeção, e eu coloco depois a construção do espaço do sonho, que é um espaço terceiro que não se confunde nem com o mundo interno nem com o mundo externo, aquilo mais próximo do que o Winnicott chamou da terceira área. E, por fim, eu faço uma discussão sobre a busca do objeto e a busca do self, que é tão importante quanto a comunicação e a vinculação com o outro é a possibilidade de se recolher e se desligar nesse espaço interior do self, e isso que o Winnicott traz de forma tão brilhante no texto da comunicação. Então, eu vou falar só desse primeiro aspecto, que é o lançar-se no espaço intersubjetivo, como uma dimensão da busca do objeto que eu acho que o Bolas traz com uma forma tão linda e tão inspiradora e tão renovada que vale a pena a gente mencionar como, talvez, o grande legado que ele traz para o pensamento entre as relações de objetos. E é curioso porque esse termo e essa expressão e essa proposta é uma coisa que ele colocou logo no início da carreira dele, o primeiro livro que assombra do objeto. Eu fiz um prefácio dessa nova edição, se vocês quiserem, eu comento bastante essa coisa do objeto transformacional aqui, mas é muito impressionante como, no primeiro trabalho, nós temos um trabalho com tanta maturidade e com tanta importância de certa maneira tem a ver com a maturidade dele, porque ele foi fazer a formação psicanalítica já depois de um caminho, mas, enfim, tem a ver com a genialidade dele. Uma enorme produção bibliográfica que nós temos hoje de Bolas. Quantos livros, Sérgio? Quase 20. Quase 20 livros. Excluídos. Quatro de literatura. Mas, então, esse é o primeiro livro dele e, na entrevista da Percurso, se vocês quiserem ler, ele conta um pouco como é que foi o processo de escrita desse livro, é muito interessante. E o primeiro capítulo do livro é justamente o capítulo sobre o objeto transformacional. Então, o primeiro capítulo do primeiro livro que o Bolas publicou. 87 foi a publicação desse texto. Então, ele propõe, nesse trabalho, um postulado, eu vou falar muito resumidamente rápido, e vou deixar para Elisa conseguir. É um postulado de caráter geral, bastante geral e bastante abrangente sobre a natureza humana. A busca por transformação é o anseio primordial que nos move. A busca por transformação. Daí o termo objeto transformacional, que a gente pode pensar em um diálogo, em uma brincadeira com o conceito do objeto transicional, que é uma discussão que a gente pode fazer depois. Freud teria postulado, pelo menos até certo ponto do momento, certo momento da sua obra, que a busca primordial do ser humano é a busca de prazer, subordinados que estamos nós ao princípio do prazer. Ferben veio a refutar e a reformular este postulado, sugerindo que a busca primordial não é por prazer, mas pelo objeto, como eu disse há pouco. Bolas nos sugere ainda uma outra modificação. O objeto não é primariamente o que se busca, mas ele também não é contingente no que se refere à busca de prazer, no sentido mais freudiano. Ou seja, que ele só serviria, não serviria, enquanto nos oferece o prazer. Nenhuma coisa e nem a outra. Objeto é, na verdade, contingente em relação à sua função. Esta, sim, primordial de ser um meio de proporcionar transformação. Cito Bolas. Quero enfatizar que esta busca surge não do desejo pelo objeto em si, veja, não do desejo pelo objeto em si, mas da certeza da pessoa de que o objeto trará transformação. Então, o objeto é um meio, é um fim. Mas o fim não é o prazer, é a transformação. Essa ideia da transformação, a gente pode imaginar que ele está tomando de Bion. E eu acho que a gente tem uma dimensão tão geral como uma espécie de princípio, como os princípios do funcionamento mental, essa proposição transformacional do psíquico, que eu compararia com eros. Mas é um eros que se dá necessariamente no campo intersubjetivo, que não dá para ser reduzido a uma dimensão pulsional no sentido mais freudiano. Lembra bastante aquilo que o André Grins chama do investimento objetalizante. Mas tem uma construção muito específica. Bolas assenta sua conceitualização na proposição de que a mãe é vivenciada nos tempos primordiais como um processo de transformação. Como um processo de transformação. Esta mãe é um objeto transformacional. Mas a busca pelo objeto transformacional não se restringe a este momento. ela se torna um leitmotiv em toda a vida. Se, por um lado, então é mais do que reencontrar o objeto perdido. Vejam bem, também não se trata de reencontrar o objeto perdido. Não é só uma relação com o passado, mas com o futuro. Se, por um lado, guardamos em nós a memória de nossas experiências transformacionais primordiais na forma de uma lembrança do eu pré-verbal, é no tempo futuro que depositamos a esperança persistente de reencontrá-lo. As experiências estéticas de encontro com o objeto que despertam ressonâncias pessoais profundas, tais como uma vivência de fusão misteriosa, um sentimento de sagrado, etc., são momentos especiais em que tal reencontro se dá. Mas, para além de um reencontro nostálgico com o objeto perdido, se trata de uma nova abertura, ou seja, se trata da esperança de viver uma nova transformação significativa. Na vida adulta, a questão da experiência estética é fundamental no pensamento do Bolas. Fundamental. A gente pode falar mais disso no debate. Na vida adulta, vivemos buscando experiências estéticas. Vamos ao concerto, ao teatro, aos museus, visitamos e revisitamos lugares e paisagens que nos tocam, buscamos experiências místicas e religiosas, vamos a encontros de psicanálise e vamos e vamos a encontros e a encontros de psicanálise até na sexta-feira à noite, bater uma bola na sexta-feira à noite. E por qual motivo? Parabolas na esperança de sermos transformados por este encontro. E note-se bem, a transformação não pode nunca se dar de modo solipsista, ela necessariamente depende do objeto, em última instância, o agente e detentor do poder transformador. Isso aqui é o semi do pensamento das relações de objeto. Assim, uma divindade ou o Messias, um novo amor, um novo emprego ou as férias que estão por vir, são os objetos investidos potencialmente deste poder misterioso de mudar a experiência do self. por que um certo quadro que vemos na parede do museu não nos diz nada e uma certa música nos arrepia e nos arrebata? Por que para uns o encontro estético se dá com certos objetos e não com outros? O que é isso que nos move em determinada direção e não em outra? O Bolas, antes de ter feito psicanálise, ele tinha trabalhado com literatura e o doutorado dele é sobre Moby Dick. E um dos exemplos que ele toma para falar é a obsessão maluca do personagem do livro Moby Dick de ir atrás da baleia. Que força é essa? Que pulsão de destino seria essa? Como se vê, nos aproximamos aqui das forças primordiais e dos seres míticos que movem a existência humana. Estas proposições nos conduzem a uma rica reflexão sobre as forças do destino ou sobre as forças que na vida nos movem em uma direção ou em outra. Estas forças poderiam ser pensadas em termos pulsionais, como uma espécie de, como eu falei, pulsão de destino. Mas elas aguardam, sem dúvida, um vetor fortemente direcionado para e moldado pelo objeto. Um outro necessário e imprescindível para o processo de transformação e de desdobramento do self no mundo. Bom, eu... Eu pedi noção do tempo. Estou esperando... Estava esperando o momento da castração. A castração chegou. Então está bom. Estou acompanhando. Obrigada. Você vai ligar, não é? Você vai ligar? Aqui é? Acho que eu vou sair daqui que a Elisa vai projetar o texto. não é nesse... Mas ele... É bom. Vamos projetar. Ajuda, ajuda. Sim, é. me sentindo totalmente transformada. Não sei se vocês notaram a transformação pela fala dessa. Aqui nós estamos gerando um objeto transformacional. Então, a fala dele já nos transformou, com certeza. Já estamos outros. E é isso. Quer dizer, essa ideia é que depende... Que a gente depende do outro, das palavras do outro, do afeto que está nas palavras do outro, que traz para a gente possibilidades e aberturas. Então, são anotações só, mas talvez ajude, porque tem alguns momentos em que eu faço umas leituras também diretas, algumas citações do Bolas. Então, só coloquei alguma coisa aí que o Décio já falou, que a formação dele foi na Inglaterra, e que depois ele trabalhou bastante, Klein, Winnicott, Marion Milner, Massoud Khan, outros analistas, o Ballent também. Ele tinha, acho que, uma notável acuidade para perceber a dor, especialmente a dor que nós sentimos por ter emoções intensas, pensamentos insuficientes para dar conta dessas emoções. e, além disso, que nós estamos sempre sujeitos a acontecimentos inesperados frente aos quais nós nos sentimos muito vulneráveis sozinhos. Então, trata-se de uma dor de ter uma mente com os seus impasses e contradições. Eu estou falando essas coisas baseadas em uma entrevista que é acessível, está toda em inglês, mas, quem sabe, alguém depois se habilita a fazer uma tradução, mas, de qualquer forma, ele é uma entrevista que está acessível no YouTube e que ele fala... Não é tão recente, de uns anos para trás. Quando ele veio ao Brasil, nós tivemos contato com ele, Deste também. É um contato muito interessante. só que a primeira vez que ele veio foi nos anos 80 e depois nos anos 90, dez anos depois. E ele fala, nessa entrevista, que a dor psíquica tem... A gente poderia passar o resto da vida falando dela. Ele vai falar da dor que é possuir uma mente e ter que lidar com ela. Que é como se nós nascesse, caíssemos de paraquedas nesse mundo sem manual de instruções, e vai falar das dores que as crianças sentem e das dores que os adolescentes sentem. Então, nessa entrevista, o que mais chama a minha atenção... Vamos ver se consigo usar esse... Ah, por aqui é melhor. Deixa eu ver. O que mais chama a minha atenção é, à medida que ele vai se expressando, uma capacidade que ele tem de emocionar. Eu terminei de ver essa entrevista recentemente com um nó na garganta, porque ele vai dando uns exemplos, você vai se identificando. A capacidade que ele tem empática de sofrer junto com as pessoas. Ele trabalhou com muitas crianças, muitos adolescentes, muito sofridos, dá vários exemplos disso, de um paciente autista que, quando eles se encontravam, o cara estava tão perturbado, que tinha momentos que ele agarrava o cara, e eles, assim, caíam na grama, e ele ficava 30 minutos, 40 minutos segurando essa pessoa até o cara se acalmar e eles conseguirem começar a conversar. Isso era um lugar, numa universidade nos Estados Unidos, e era um lugar aberto. Então, nessa fala, ele vai rememorando várias situações cotidianas. Ele lembra quando uma criança chega em casa e começa a chorar contando alguma coisa que aconteceu com ela, sofrendo algum bullying, alguma decepção muito forte. Ela está com o coração partido. E ele fala muito desse olhar, desse rosto de bewilderment, que é um olhar de espanto. Como se a criança estivesse falando como aconteceu isso comigo na escola. Pode ter sido um amigo querido que falou uma coisa estúpida, um ato de rejeição, algo brutal, algo arbitrário, doloroso. e você vê na criança esse olhar de espanto e ele fala, it's heartbreaking, quer dizer, corta o coração. Então, ele considera que esses são acontecimentos cotidianos como se fossem pequenos colapsos, que em inglês é breakdown. são os ordinary breakdowns do dia a dia. E daí ele vai dizendo, pais e mães, quando estão na saúde, vão recuperando a criança do desamparo. Vão nos sustentando, nos limitando, nos aliviando, nos acalmando e nos traduzindo. são eles que transformam situações de perrengue, aí sou eu usar essa gíria, em algo possível de elaborar e aceitar. Então, esses pais ou cuidadores são os primeiros objetos transformacionais, capazes de transformar esses pequenos colapsos cotidianos. Mas a ruptura traumática fica lá. tanto a ruptura quanto os cuidados, que deixam traços de memória, rastros dessa experiência emocional vivida. E é a partir desses cuidados que nós constroemos a nossa mente. São milhares de registros que permanecem, alguns permanecem inconscientes e talvez alguns nunca puderam ser pensados. Muito do que nós sabemos é inconsciente, é um conhecido não pensado. Também os analistas, quando nos escutam, são objetos transformacionais. Eles existem para transformar em algo que possa ser acolhido a intensidade, o excedente que brota dos afetos e dos pensamentos. Eu lembrei daquela canção do Chico Buarque, O que será que me dá? Que não cabe. O que será que me falava alguma coisa? Eu acho que é isso. Que não tem governo, nem nunca terá. É a ideia do excedente. A psicanálise trabalha o tempo todo com isso. Eu acho que, desde cedo, desde que nós nascemos, a vida nos coloca diante de várias perdas. As perdas geram um excedente de afetos. Raiva, dor, inveja, ciúme, violentos desejos de vingança e sentimentos de humilhação e impotência. O que fazer? Precisamos, com urgência, de transformadores. Alguém que possa pensar conosco as nossas feridas. Transformar a tristeza em outra coisa, em um poema, em uma descoberta, uma coisa nova, que possa ser tão surpreendente quanto terá sido aquela dor. E, mais do que nunca, nesse mundo maluco de polarizações, precisamos desses transformadores. Eu lembrei também de uma ideia que sempre me ocorre quando falo em dor e luto, que é a questão do luto e melancolia. que esses analistas... Espera aí, quando escutam... Espera aí, não sei mais onde está. Não é possível resolver nenhuma dor a não ser pela criação de alguma coisa bela. E não é possível criar alguma coisa bela a não ser como elaboração de alguma dor. Então, a única... Oi? Só se faz um samba com tristeza. É, como é que é? É do Vinícius. É lindo. Eu queria cantar um pedacinho, mas não vou conseguir agora. É o samba da bênção. Não é possível fazer um samba se não tiver tristeza. Essa é a ideia. Então, são esses cuidados recebidos desde a primeira infância, as conversas que suavizaram, que é uma palavra em inglês que ele usa, sudem, que é muito legal, e que aprofundam os acontecimentos e que vão, aos poucos, se internalizando. Então, esses cuidados que nós recebemos vão ser conversações interiorizadas e nós nos voltamos para a nossa mente como uma companheira interna, uma musa, alguém com quem podemos travar uma conversação que vai ficando infinita. E nós revivem, então, muitas vozes de todos aqueles com quem nos relacionamos. e que ele traz muito essa ideia que nós estamos sempre configurando a nossa experiência, editando a experiência vivida. São as ideias, as emoções que vão dando forma ao vivido e vão realizando uma elaboração imaginativa de tudo o que vemos e vivemos. Reconheço que precisamos, durante a vida, mergulhar nas formas ideativas e emocionais das outras pessoas, como nós fizemos agora. Nós mergulhamos nas formas ideativas e emocionais que o Décio trouxe a partir do Bolas, depois nós vamos ter essa oportunidade também com o Sérgio. Então, de certa forma, nós precisamos parasitar as formas de ser e sentir dos outros. Fazemos isso também com um poema, uma canção, um filme, uma peça de teatro. Nós entramos na obra pedindo hospedagem, a riqueza de formas e sensações que aquela obra traz. E precisamos ficar um pouquinho ali na obra, habitando ali por um tempo, para poder sair transformados. A partir dessas matrizes que nos vieram do mundo e de nossos objetos transformacionais, passamos nós também a dar forma, nós começamos a dar forma própria ao nosso vivido. Isso é a aventura de tornar-se autor da própria subjetividade. Isso, de certa forma, exige a ousadia de nós nos sentiremos diferentes dos outros e, de certa forma, exige a humildade de receber dos outros um mundo de linguagens, de traduções que eles fizeram. Mas isso responde a um desejo muito intenso que todos temos de expressar a própria subjetividade, de moldá-la, de escrevê-la, de cantá-la em prosa e verso. Trata de construir, da gente construir seu próprio idioma, embora sem negar que muito material dessa construção vem de fora, da vivência materna primária, dos nossos cuidadores, professores, amigos e analistas. Então, o registro das experiências relacionais de uma vida inteira é isso que Bolas chama de a sombra do objeto, são os rastros do vivido. Ele fala, o livro dele é esse que o Décio mostrou, essa edição nova da sombra do objeto, tem o prefácio dele, que vale a pena. Bom, esse é o livro de 87. Essa ideia de sombra do objeto é um uso um pouco diferente. A frase famosa do Freud está em luto e melancolia e Freud diz a sombra do objeto caiu sobre o eu. Freud está falando, de uma maneira muito específica, de um objeto de vozes superegóicas muito severas que julgam e condenam. Para o Bolas, ele vai falar da sombra do objeto num sentido muito mais amplo, dos objetos transformacionais, de todos os rastros de experiências que ficaram de pessoas com quem a gente se relacionou. No início desse livro, Bolas se lembra justamente da Paula Heiman, que era aquela kleiniana, que fala bastante da contratransferência, que foi a supervisora dele, é um trecho que o Décio já citou, que ela estava sempre se perguntando, quando ela escutava um paciente, ela estava sempre se perguntando quem está falando aí nesse momento. Eu citei um pedacinho do livro. O paciente poderia falar com a voz da mãe ou com o humor do pai, ou com alguma voz fragmentada de um selfie infantil, tanto vivido quanto que teria sido impedido de viver. Então, ele vai, um analista kleiniano, a partir de Paula Heiman, os kleinianos, em geral, fazem essa escuta da contratransferência e da transferência, está sempre tentando ouvir as vozes, como camadas de vozes que falam de dentro do paciente. Então, Bolas considera que essa relação mais originária com a mãe não é com um objeto bem delimitado, e sim é uma relação com o processo, que ele já falou também. Digamos, tem uma psicanalista de quem eu gosto muito, a Paula, que era casada com o pernambucano maravilhoso, um escritor maravilhoso, Eferino Rocha, a Paulina Rocha, que trabalha com crianças graves, crianças psicóticas, autistas, e ela fala que a mãe é uma bolha sonora que vai se aproximando e se afastando. E é uma bolha sonora que chega, a criança está chorando, ela vai lá e altera aquela situação, tira a criança da dor, do choro, arruma, vira de lado, alimenta, vela o sono. Tem uma música que eu acho linda, someone to watch over you, em inglês, que é a aspiração do cantor, do compositor, falando, eu quero ter alguém que fique ali vigiando o meu sono. Essa que é a mãe transformacional, é isso que é o objeto transformacional, aquela criatura que vem, quando você está lá sozinho, e que vem cantar, que vem falar com você. Então, durante toda a vida, a gente quer reeditar isso, elegendo no campo da cultura, no brincar, na arte, nos mitos, nas religiões, novas experiências como essa. É como se a sede de transformações não parasse mais. Abriu a sede, aí vai ampliando até. Além disso, o estilo com que eu penso e converso comigo mesmo vem a ser uma outra forma de transformar o vivido. Depois, a gente interioriza os cuidados maternos e transforma nessa conversa consigo mesmo. Quando a gente se analisa, a nossa forma de viver o mundo interno é projetada para dentro do analista. Há um forte desejo de que o analista viva, na própria carne, o desenho do nosso mundo interno, o nosso estilo, o nosso idioma. Então, Bolas afirma que o primeiro objeto transformacional é vivido como uma experiência recorrente do ser, que é algo mais existencial e menos representacional. A mãe ajuda a integrar os ritmos das desintegrações às integrações. Porque quando um bebê está berrando e até a movimentação física dele dá a impressão de que ele é todo fragmentado, a mãe chega, olha para ele, fala o que está acontecendo, do fulano, dá um nome, olha, circunda. Então, são essas oscilações, esses ritmos que vão criar uma unificação, uma integração de cada um de nós. Tem uma citação do Bolas. Não sei se é a mesma que o Deus tinha lido. Eu vou começar a ler. quando o objeto transformacional é deslocado do ambiente mãe, onde se originou, para incontáveis objetos subjetivos, de forma... É porque, assim, do objeto transformacional vai acontecer um deslocamento para a fase transicional. A fase transicional é herdeira do período transformacional. Nós podemos pensar assim, que, enquanto o bebê é mais passivo, nós estamos na fase do transformacional, em que a mãe é muito ativa e o bebê é mais passivo. A partir do momento em que o bebê... Vamos supor que isso aqui seja uma fraldinha. Ele pega uma fraldinha, elege uma fraldinha, transforma isso em um objeto transicional, ele está mais ativo. Ele cria isso aqui como objeto transicional. Então, é um outro momento. Com o bebê... Com o objeto transito. Mudou de lugar. Mudou de lugar. Deus não está mais todo colocado lá na mãe, já deslocou um pouco da divindade para a fraldinha. E aí mantém com essa fraldinha, imaginariamente... Ele é o criador, porque quem olha de fora vê uma fraldinha, mas, para o bebê, aquilo é muito mais que uma fraldinha. É a mãe, é ele, é a relação dos dois. Então, com o objeto transicional, o bebê pode brincar com a ilusão de sua própria onipotência. Pode se divertir com a ideia de se libertar do objeto, porque ele joga a fraldinha fora, cospe na fraldinha, rasga a fraldinha, brinca, põe todo o seu amor e a sua destrutividade nessa fraldinha, e a fraldinha continua intacta lá, ela não revida, ela não dá o troco. Ela sobrevive à crueldade desse amor impiedoso. E aí ele pode encontrar a liberdade da metáfora, porque talvez a primeira metáfora, ainda um pouco concreta, é o objeto transicional, que é o herdeiro. E esse objeto transicional é o primeiro ato criativo do bebê. Então, a ideia de bolas é que, na vida adulta, a gente busca novos objetos transformacionais, e ele não discordaria de que a gente busca novos objetos transicionais, porque, para o Inicot, depois que você esquece essa fraldinha, que demora um tempo, e pode abandoná-la e esquecê-la em algum armário, você troca isso pelo brincar, pela experiência com seus amigos, pelos seus brinquedos, por outras coisas, pela vida cultural toda. E aí são as artes, as viagens, as religiões, os relacionamentos. Então, o objeto transformacional representa uma esperança futura. e a força do impulso de buscar os objetos transformacionais é uma vivência pré-verbal. E essa busca pode culminar em um momento estético, de grande intensidade. Pode ser diante de um novo amor, um apaixonamento, uma obra de arte, uma paisagem. Eu lembrei, quando até o Bolas estava aqui, eu lembrei da paciente do Freud, da Dora, porque a Dora tinha um enigma do que é ser mulher. E ela vai em Dresden, no museu, e está lá a Madonna de Rafael. Então, ela fica duas horas olhando aquele quadro e fica ali presa naquele enigma, porque é um quadro belíssimo, é uma mulher, é virgem, é mãe, todos os mistérios do feminino estão ali. E a pessoa pode, então, ter uma fusão misteriosa com um objeto, com um evento, que evoca outra vez um estado do ego que prevalecia na vida psíquica precoce. São situações que evocam algo que era conhecido de modo existencial, embora nunca tenha sido apreendido cognitivamente. A tendência a considerar essa situação e esse objeto como pertencendo à esfera do sagrado, daquilo que é o totalmente outro. E aí, meio que para chegar mais perto do fim, o segundo capítulo desse livro fala o espírito do objeto como a mão do destino. Eu acho que eu peguei uma longa citação. Não podemos calcular quando teremos uma experiência estética. é quase uma surpresa inevitável. Essa surpresa, complementada por uma experiência de fusão com o objeto, ícone, poema, som musical, paisagem, faz com que a gente se sinta envolvido pelo espírito do objeto e causa uma profunda convicção de que uma ocasião como esta deve certamente ter sido escolhida para nós. O objeto é a mão do destino. E, induzidos pelo objeto, somos subitamente capturados num abraço que é uma experiência de ser mais do que uma experiência mental. Essa experiência de ser está enraizada num envolvimento total do self, muito mais do que está sendo objetivada via pensamento abstrato, representacional. Então, o momento estético é uma experiência de atenção enlevada, intransitiva, um encanto que envolve o self e o outro em simetria e solidão. O tempo parece suspenso. Como o momento estético constitui uma ressonância profunda entre sujeito e objeto, fornece à pessoa uma ilusão produtiva de harmonia com o objeto. Esses momentos são sentidos como familiares, estranhos, sagrados, reverentes, mas estão fundamentalmente fora da coerência cognitiva. são registrados por meio de uma experiência do ser e não da mente, porque expressam aquela parte de nós na qual a experiência de ressonância com o outro era a essência da vida, quando a gente era um bebê, antes das palavras existirem. Como explorar em adiante, o momento estético constitui parte do conhecido não pensado. aí ele vai falar do espírito do lugar. O momento estético é uma ressurreição evocativa da condição egóica precoce. Muitas vezes é produzida por uma ressonância repentina e misteriosa com o objeto, um momento em que o sujeito é capturado por uma intensa ilusão de estar sendo escolhido pelo ambiente em alguma experiência profundamente irreverente. Essa experiência de holding promove a memória psicosomática daquele holding ambiental do passado. Está um pouco repetitivo, mas é só para a gente chegar perto. É um registro pré-verbal e pré-representativo da presença materna. Isso me faz lembrar o Pontaliz. O Pontaliz fala que o chão da psique é a mãe, mas não é a mãe enquanto personagem. É o fluxo dos cuidados maternos que coloca o fundamento como se fosse o chão ou a tela a partir da qual o espaço potencial a partir do qual vai se formar o mundo interno. Então, aí eu só trouxe para vocês rapidinho. É um livro extremamente adorável que chama O Vento nos Salgueiros. Esse livro, The Wind in the Willows, ele é um livro amado pelas crianças inglesas. Eu fiquei sabendo desse livro pelo Bolas, mas, curiosamente, eu fui casada com um inglês, mas, como eu separei dele quando minha filha tinha um ano e a gente ficou distante, depois eu fiquei sabendo pela minha filha que, quando ela ia ver o pai na Inglaterra, eles iam ver montagens dessa peça, porque eles amam essa história. Essa história foi escrita pelo Kenneth Graham, que tinha que fazer muitas viagens e tinha um filho pequeno, e ele ficava contando histórias para o filho e acabou escrevendo as histórias. Realmente, é um livro incrível. e eu talvez fale brevemente. Tem muitos capítulos. O capítulo que chama a atenção do Bolas, porque relata uma experiência estética, é o capítulo sétimo. É curioso, o capítulo sétimo, como na interpretação dos sonhos. Chama-se o flautista As Portas da Aurora. E a história inteira, o livro inteiro, é uma ode, uma celebração da amizade, mas são quatro bichos, bichos que falam. É incrível ler esse livro. É o rato da água, o tolpeira, ou a tolpeira, a lontra e o sapo. Mas aqui é muito importante a presença do rato e da tolpeira. A tolpeira nunca tinha andado de barco até conhecer o rato. E o rato, como é um rato d'água, ele tem um barco e ele vai mostrar uns maravilhosos passeios de barco para a tolpeira. Então, talvez eu vá citar pequenos pedaços. O que está acontecendo aqui? É um dia em que o rato chega tarde em casa e eles estão quase se preparando para ir dormir. Aí o tolpeira fala mas onde você estava? Aí o rato fala eu estava jantando com a família de lontras. Eu senti que o pai estava muito preocupado porque tem um filhote lontra que é um gordinho que tinha desaparecido e não sabia onde ele estava. então o pai ia ficar acordado a noite inteira procurando esse filhote. Aí eles estão entrando em casa e o tolpeira fala eu acho que não é dia da gente dormir. Vamos pegar o barco e vamos procurar o filhote também porque não dá para a gente ir dormir sabendo que esse filhote está desaparecido. Então eles desamarram o barco e vão pelo rio afora e é uma noite de lua então eles vão descrevendo as inscrições são incríveis. Aí eles têm uma hora que eles embarcam passando para o outro lado do rio e repetindo o trabalho de olhar enquanto a lua serena e destacada num céu sem nuvens embora tão distante fez o que pôde para ajudá-los em sua busca até que chegou a hora da lua ir embora ela mergulhou relutante em direção à terra e os deixou e o mistério ganhou novamente os campos e o rio porque no começo antes da lua subir fica tudo muito escuro fica muito misterioso aí a lua aparece dá uma ajuda depois ela começou a desaparecer. O rato aí tem esse momento que é o momento estético o rato na popa do barco enquanto o toupeira remava ergueu-se de repente e escutou com apaixonada intensidade. O toupeira que apenas mantinha o barco em movimento com remadas delicadas ao mesmo tempo que evitava os bancos de areia olhou com curiosidade o rato está ouvindo uma música maravilhosa e o toupeira não está ouvindo nada. Aí o rato diz sumiu lamentou o rato sentando-se novamente tão lindo e diferente e novo se era para durar tão pouco eu quase que preferiria não ter ouvido porque fez nascer em mim um sentimento que dói e nada parece mais importante do que ouvir aquele som outra vez e continuar a ouvi-lo para sempre. Não aí está novamente gritou ele outra vez alerta em transe ficou calado por um longo tempo enfeitiçado. agora está sumindo está começando estou começando a perdê-lo disse em seguida ó toupeira que beleza que é a leveza e a alegria o apelo claro tênue feliz da melodia distante nunca imaginei uma música dessas e o apelo que ela tem é mais forte do que a doçura da música reme depressa toupeira reme porque essa música e esse apelo devem ser dirigidos a nós. aí o toupeiro obedece embora no começo ele não estivesse ouvindo nada não ouço nada disse ele a não ser o vento assobiando nos caniços e juncos e vimes esse é o vento nos salgueiros e na verdade era esse som que o rato estava escutando mas para ele tinha uma dimensão sagrada o rato nem respondeu se é que ouviu extasiado emocionado trêmulo todos os seus sentidos estavam tomados por aquela divina novidade que capturou sua alma em defesa e embalou-a e acariciou-a a criança impotente mas feliz agarrada a ela firmemente toupeira remou com firmeza e logo chegaram a um ponto onde o rio se dividia alongando para um lado um braço de água represada com um ligeiro movimento de cabeça o rato que havia abandonado o leme instruiu o remador para entrar na água represada a rastejante maré de luz espalhava-se e espalhava-se e já conseguiam ver a cor das flores que enfeitavam a superfície da água estou ouvindo mais claro cada vez mais claro gritou o rato alegremente agora com certeza você está ouvindo até que enfim você está ouvindo sem fôlego e perplexo o toupeira parou de remar quando o fluxo límpido daquela alegre melodia bateu nele como uma onda envolveu-o e dominou-o inteiramente viu as lágrimas nas faces do seu companheiro balançou a cabeça e compreendeu ficaram ali algum tempo acariciados pelas flores roxas das trepadeiras que beiravam a barranca depois o imperioso chamado que andava lado a lado com a inebriante melodia impôs sua vontade ao toupeira e ele mecanicamente tomou os remos de novo a luz tornava-se cada vez mais insinuante porém nenhum pássaro cantava como deveria fazer ao aproximar-se madrugada a não ser pela música celestial tudo estava encantatoriamente parado e aí eles vão vai prosseguindo vou ler só mais um pedacinho tem um encontro incrível deixa eu ver se eu pulo aqui um pedacinho no meio da correnteza rodeada pelo abraço tremeluzente da represa ancorava-se uma pequena ilha fechada por salgueiros e bétulas prateadas e amieiros reservada tímida mas intrigante escondia o que quisesse por trás de um véu mantendo-o cerrado até chegar o momento e nesse momento chegarem aqueles que eram chamados e escolhidos acho que era uma ilha cercada de salgueiros lentamente mas sem dúvidas nem hesitações e numa espécie de solene expectativa os dois animais atravessaram as águas rápidas e tumultuadas e amarraram o barco na margem florida da ilha desembarcaram em silêncio e avançaram pelo terreno através de plantas de flores perfumadas e do mato rasteiro até parar numa pequena clareira de um verde maravilhoso rodeada de plantas frutíferas do pomar da natureza maçã silvestre morango silvestre e ameixa este é o lugar da minha música encantada o lugar que a música tocou para mim murmurou o rato como num transe aqui nesse lugar sagrado aqui somente aqui com certeza vamos encontrá-lo flautista da madrugada que é uma semidivindade de repente o toupeira sentiu um grande temor a se abater sobre ele temor que transformou seus músculos em água inclinou sua cabeça e plantou seus pés no chão não era pânico na verdade ele sentiu uma paz maravilhosa e felicidade porém um tumor que o subjugava e continha e sabia sem ver que alguma augusta presença estava muito muito perto virou-se com dificuldade para procurar seu amigo e viu a seu lado amedrontado abalado tremendo violentamente e ainda continuava um silêncio profundo nos galhos cheios de pássaros em volta deles e a luz continuava a aumentar a aumentar deixa eu pular mais é que na verdade deixa eu ver aqui que eu não consegui marcar exatamente onde eu pulo onde eu não pulo aí eles têm um encontro com Deus Pan que toca sua flauta ele tinha um meio sorriso dos lados e eles viram os poderosos músculos nos braços cruzados sobre o peito largo a comprida mão habilidosa ainda segurando a flauta de Pan que acabara de retirar dos lábios viu as esplêndidas curvas das pernas feupudas em pé na relva viu por fim aninhado entre seus cascos dormindo tranquilamente em completa paz e contentamento o pequeno animal que tinha fugido o pequeno redondo gorducho bebê lontra viu tudo isso num momento intenso e sem fôlego e mesmo depois de olhar continuava vivo estando vivo ainda maravilhado rato encontrou forças para sussurrar tremendo está com medo medo murmurou o rato seus olhos brilhando com amor indizível com medo dele oh nunca nunca quer dizer quer dizer ai toupeira estou com medo sim então os dois animais ajoelhando-se na terra inclinaram as cabeças em adoração súbito e magnífico o disco dourado do sol mostrou-se inteiro no horizonte diante deles e os primeiros raios refletidos na planície da água atingiram os animais direto nos olhos e os cegaram quando puderam enxergar novamente a visão havia desaparecido e o ar estava repleto do gorjear dos pássaros saudando amanhã enquanto olhavam sem ver com uma sensação de infelicidade crescendo a proporção que compreendiam o que haviam visto e perdido uma brisa caprichosa dançando na superfície da água revirou os álamos sacudiu as rosas ervalhadas e soprou carícias em suas faces e com esse suave toque imediatamente esqueceram-se de tudo pois esta é a última dádiva que um semideus concede àqueles a quem ao ajudar se revela a dádiva do esquecimento para evitar que a lembrança ruim possa suplantar a alegria e o prazer e que a sensação de perigo paire como um fantasma estragando daí para frente a vida dos animaizinhos salvos de dificuldades e para que eles continuem felizes e despreocupados como antes então depois eu vou passar o livro para vocês lerem aqui tem um pequeno animalzinho que eles encontraram nos pés do Deus Pan é isso depois dessa descrição no início da obra do genial Christopher Bolas a ênfase não é na histeria nem na neurose em geral o Décio já mencionou os seus interesses e práticas clínicas começam com o autismo com a psicose e com os pacientes difíceis esse começo inusitado muito diferente do começo do Freud do Freud por exemplo deixa uma marca profunda na vida e na carreira intelectual e psicanalítica do Bolas a sua formação em Londres foi uma oportunidade para aprofundar a compreensão dessas patologias graves guiado pelos estudos do Winnicott do Farben de outros mas o Bolas é um freudiano acima de tudo e não é possível ser freudiano sem levar a sério a neurose e nesse seu livro inicial aqui que os dois já citaram A Sombra do Objeto escrito logo depois da formação dele em Londres quando ele está fazendo os seus primeiros anos de prática clínica ele fala em histeria é verdade que ele fala em histeria marginalmente porque a ênfase do livro como os dois já destacaram é a questão desse objeto transformacional mas é importante colocar em diálogo o objeto transformacional com a reflexão dele sobre a histeria que já aparece no primeiro livro então nessa mesa hoje aqui nós estamos recolocando em diálogo a dimensão da histeria com a dimensão do objeto transformacional ou se você quiser a dimensão Freud com a dimensão inglesa ou relações de objeto nesse livro tem um capítulo que se chama o psicanalista e o histérico bem traduzido no masculino o histérico ele propõe desde esse primeiro livro que o fenômeno da histeria que o tema da histeria seja visto à luz do édipo Freud mas também seja visto à luz das primeiras experiências como as primeiras experiências transformadoras ou seja uma das marcas do modo como Bolas vai ver a histeria é um diálogo entre o édipo e o prédio aí está a originalidade dele a experiência inicial com a mãe pode por exemplo no caso da histeria colaborar para a erotização generalizada que o histérico faz outra contribuição importante desse livro aqui é o uso da contratransferência para lidar com os histéricos e por fim a valorização dos processos regressivos na clínica da histeria porque todo mundo fala em regressão nos casos difíceis ele está falando de regressão para lidar com a histeria todo mundo já citou vou citar também quando o Bolas esteve aqui em São Paulo há pouco mais de 20 anos eu também tive a oportunidade de dialogar com ele conversar com ele em mercê do esforço do Manuel Berlink e do Moisés também Rodrigues da Silva ele surpreendeu nas supervisões como disse o Décio porque todo mundo trazia casos e achava que eram casos regressivos fronteiriços e o Bolas dizia histeria e ele se explicou ele não tinha deixado como o Décio já disse não tinha deixado de valorizar o diagnóstico da clínica dos fronteiriços clínica importante relevante como disse o Décio o André Grindes que a psicanálise francesa se atrasou 20 anos porque não levou em conta suficientemente a clínica dos casos fronteiriços mas o que o Bolas está dizendo e disse naquela época e continua dizendo é que agora a histeria que precisava ser revalorizada especialmente no meio anglo-saxão então no ambiente anglo-saxão houve um atraso por falta de levar a sério a histeria é essa preocupação dele que fez com que ele desse seminário ao redor de todo o mundo sobre o tema da histeria em Nova York em Londres em São Paulo e publicou como efeito desse livro desse trabalho o livro histeria escrito com Y H Y e publicado em 2000 então o Bolas é duas vezes momentoso ele é duas vezes atento à hora ele é atento à hora quando ele começa com os casos fronteiriços e ele é atento à hora quando ele enfatiza o tema da histeria gente voltar a refletir sobre o tema da histeria é absolutamente importante porque ele desapareceu do DSM-5 do 4 e do 3 e do CID-10 você acha que não tem consequência você tirar um quadro nosográfico desses manuais classificatórios o que ele está dizendo é que a psiquiatria tem dificuldade de diagnosticar e de tratar o fenômeno histérico mas ele está dizendo mais ele está dizendo que não é só a psiquiatria hegemônica que está com dificuldade de tratar a histeria mas também os próprios psicanalistas a ingenuidade dos que tiraram do DSM-5 e do CID-10 a histeria é pensar que abandonar a classificação diagnóstica da histeria iria fazer desaparecer a doença histérica do planeta esqueceram de contar e combinar com os histéricos eles estão por toda parte fazendo sintoma e povoando os nossos consultórios o próprio DSM foi obrigado a usar outras expressões por exemplo para frente ao retorno diagnóstico da histeria começou a usar a expressão fenômenos dissociativos não pode falar em histeria estão fenômenos dissociativos histriônicos e o mais importante pseudoepilepsia recomendo a tese da Berta sob orientação do Renato Mezan na PUC sob pseudoepilepsias o que são isso? são pacientes que clinicamente são epiléticos mas quando levados ao exame eletroencefalograma não apresentam os fenômenos elétricos cerebrais típicos da epilepsia o que é isso? uma doença sem base orgânica não seria a histeria? eu fiquei muito em dúvida de mencionar mas eu decidi me arriscar e vou mencionar eu me refiro a um artigo do Marco Antônio Coutinho Jorge famoso psiquiatra e psicanalista professor da UERJ carioca que recentemente publicou na revista latino-americana de psicopatologia fundamental um artigo muito contundente ele faz uma denúncia nesse artigo do excesso das cirurgias de mudança de sexo por que que eu eu fiquei em dúvida? porque alguém pode achar que nós estamos aqui falando contra a causa LGBT não é o caso o próprio Coutinho para evitar essa crítica ele pediu para uma orientanda de doutorado dele que é militante do movimento LGBT no Rio de Janeiro para que assinasse o artigo junto com ele não tem nada a ver de uma crítica ou desvalorização do movimento LGBT o que o Coutinho está dizendo é que como existe uma grande dificuldade de diagnosticar e lidar com a histeria pode ser pode ser que uma parte dos pacientes que procurem a cirurgia de mudança de sexo estejam procurando para lidar com uma insatisfação que antes de tudo é estrutural e que não pode ser removida por meio de uma cirurgia e ele para dar fundamentos para essa afirmação dele ele está mostrando estatisticamente os quadros depressivos de vários pacientes que fizeram essa cirurgia e mais suicídio portanto voltando ao meu tema é muito importante a gente entender a histeria para não cair na armadilha por exemplo da tentativa de remoção cirúrgica do sofrimento humano nem de longe se passa apenas por esse tipo de cirurgia há muitas cirurgias plásticas que caem nesta mesma vala comum há muitos procedimentos médicos cirúrgicos que são indevidamente propostos porque tem a dificuldade de entender e lidar com os conflitos de natureza psicodinâmica e a histeria saiu do quadro saiu do radar fica mais difícil o último livro do Bolas ainda não foi traduzido por português tem muita coisa para traduzir chama-se meaning and melancholy life in the age of bewilderment sentido e melancolia a vida em tempo de perplexidade é uma denúncia contra a fascização do mundo o livro começa fazendo uma crítica à eleição do presidente dos Estados Unidos é uma crítica à destruição da natureza é um apelo à democracia e à liberdade de expressão e de escolha portanto o Bolas e o Coutinho não estão fazendo parte do movimento retrógrato contra o avanço da causa LGBT o livro do Bolas e o próprio Bolas deve ser colocado no campo daqueles que militam a favor daqueles que estão sofrendo discriminação e nem de longe o Bolas está pensando em estigmatizar as mulheres quando ele está falando de histeria porque na psicanálise nós sabemos que histeria não é um fenômeno feminino desde o Freud desde da visita dele à França e o Bolas e todos nós sabemos que a histeria é um fenômeno humano e que nos remete ao coração da experiência conflituada humana portanto o que o livro do Bolas pretende é corrigir uma distorção de percepção sobre a patologia humana e pretende minimizar a desinformação desse tema entre psiquiatras e entre psicanalistas o livro começa com o tema do corpo e ele vai dizer uma coisa que a gente vê no consultório o tempo todo que no histérico há um descompasso entre o corpo e o corpo como é percebido vivido e imaginado a distância entre o corpo real e o corpo fantasiado simboliza o sofrimento e a frustração histéricas a lógica do corpo é odiada pelo histérico o histérico deixa seu corpo concreto de lado sua sexualidade é vivida de um modo não harmonioso o histérico recalca o tempo todo as ideias sexuais que lutam para retornar à consciência e o histérico recalca o tempo todo essas ideias que se dissocia dessas ideias que retornam então ele aponta nas primeiras páginas duas possibilidades da vida histérica uma vida histérica que é marcada por uma frieza e asceticismo ou por uma vida histérica marcada pela sedução entre esses dois extremos o histérico está perdido recorrendo aos devaneios e parece uma criança ingênua em um corpo adulto alguém pode perguntar mas o que mesmo é a histeria e ele vai responder nesse livro então corajosamente o Bolas vai fazer uma resposta o livro é uma resposta a essa pergunta e ele começa descritivamente porque alguém fala não é uma histeria não histeria descritivamente ela é marcada pelas seguintes manifestações primeiro o histérico é perturbado por demandas sexuais e por ideias sexuais recalcadas segundo o histérico não tem qualquer escrúpulo de fazer conversão corporal terceiro o histérico é o paciente que faz poderosas e vivas identificações com o outro então histeria é um fenômeno da hiperidentificação quarto ele se expressa de modo teatral muito possivelmente devaneando ao invés de se engajar na transformação da realidade ele tenta e ele vai explorar isso muito manter a pureza infantil recusando a mundanidade da vida adulta devido a essa intensa identificação os histéricos são muito influenciados pelos outros essa é uma descoberta do Freud os histéricos eles são muito sugestionáveis bom Bolas diz esses traços aparecem em várias patologias mas é só na histeria que se reúne um grande número desses traços de um modo integrado e dinâmico agora o que ele vai propor nesse livro é uma leitura que possa fazer jus a essas marcas todas da histeria claro que nós não temos chance de examinar tudo que ele diz nesse livro mas é um livro que vale a pena ser lido mas o que ele está propondo é que a gente construa uma maneira de ver a histeria que leve em conta o maior número de traços possíveis e ele denuncia uma espécie de reducionismo na leitura da histeria e ao invés de fazer esse reducionismo ele propõe uma leitura complexa do fenômeno da histeria e que ele diz vamos agregar quantas compreensões forem necessárias para que nós possamos reconhecer todas essas dimensões então ele vai fazer um trajeto que começa nas origens mais antigas do aparelho psíquico que passa pelos vários estágios de desenvolvimento que reconhece as relações objetais e que por fim reconhece os determinantes sociais e culturais é um trabalho árduo que ele faz completo então ele está usando os estudos freudianos da histeria mas ele vai enriquecer esses estudos com as teorias de relações de objetos especialmente a Klein e o Ennecote e claro ele vai recuperar a influência do Lacan e da escola francesa como o Détio diz quer dizer quando ele vai para a França tem uma supervisionanda dele acho que foi a Paula a Paula falou escuta Paula Reim você precisa agora ir lá na França e é muito importante na nossa vida quando a gente está acostumado com um mondinho e passa para o outro quando ele começou a frequentar o mundo francês basicamente frequentar a casa do André Grimm e começou a estudar Lacan teve um impacto na vida dele o livro é profundamente clínico o livro é profundamente clínico cheio de relatos de pacientes deles dos seus supervisionantes etc e ele vai discutindo sexualidade conversão sedução papel da mãe etc claro nós não podemos ver tudo eu tenho uns minutos eu queria fazer um comentário sobre o capítulo 2 que exatamente o Décio citou que se chama epifania sexual epifania sexual então o que ele está dizendo recuperando Freud é que ao redor dos três anos as crianças experimentam uma significativa intensificação na excitação sexual e o amadurecimento físico propicia uma intensificação da masturbação a masturbação já existia o Freud diz mas ela é intensificada na epifania sexual meninos e meninas aprendem a se tocar de uma maneira mais precisa mais frequente e mais eficaz eficaz para produzir prazer no pênis e no clitóris e sabemos diz o Bolas sabemos diz o Freud que as crianças convidam os pais para participar da brincadeira o pequeno Hans diz para a mãe dele aquele paciente mamãe por que você não coloca o dedo ali e o diálogo segue mas ele convida a mãe para a masturbação compartilhada então essa intensificação sexual diz o Bolas produz uma transformação criando novas representações do próprio corpo do corpo da mãe e do corpo do pai a mente fica intensamente ocupada pela sexualidade e essas mudanças produzem uma profunda perturbação na criança perturbação emocional nós podemos dizer que há uma transformação radical na relação com a mãe até aqui a mãe objeto primário é a mãe do conforto essa mãe do conforto pouco sexualizada é destruída e daqui em diante a mãe passa a ser objeto sexual é pouco? diz o Bolas não não é pouco o self passa a usar a mãe como objeto sexual como Freud tinha pensado e Bolas está destacando esse momento que ele está chamando de epifania sexual ele reorganiza reinterpreta tudo que foi vivido até aqui então a criança sai de um estado de pseudo-inocência ele diz pseudo-inocência que não há inocência verdadeira onde a criança é tirada do paraíso do pecado do pré-pecado original a serpente entra no paraíso quem é a serpente? e a dependência dos pais de agora em diante passa a ser atravessada pelo desejo então a sexualidade é vivida como uma invasão ela é traumática como explicou o Laplanche o Laplanche ele diz Freud está certo Ferenc está certo quer dizer Freud está colocando a ênfase no tema do édipo e o Ferenc está dizendo não, não tem crianças que foram violentadas mesmo não é? mas o Ferenc o que o Laplanche está dizendo independente de uma criança ser violentada ou não efetivamente para todas as crianças a entrada no mundo do sexo da sexualidade é traumática a experiência da sexualidade é traumática é esse ensinamento aqui que o Bolas está querendo recuperar e está dizendo que está meio esquecido quer dizer essa experiência faz com que por um lado você deixe e perca a mãe inocente e passe a se relacionar com a mãe e com o pai a partir da experiência da sexualidade a mãe passa a ser objeto sexual e há todo um trabalho muito importante para ler o pai não apenas como o mal que introduz o sexual então é necessário fazer um trabalho de transformar o pai não apenas como invasor mas também como um portador da sexualidade o Bolas vai dizer que quando você pode reconciliar-se com a sua sexualidade você passa deixa de ver o pai como um cruel sexual e passa a vê-lo humanizadamente deixa de ver o pai como um lobo mau né eu estou com medo do tempo aqui mas o que tem uma dimensão aqui muito importante que está aqui que tem a ver com a humanização da mãe do pai e de si mesmo o que ele está dizendo para encerrar o que eu sou obrigado a cortar aqui por causa do tempo é que na histeria há uma dificuldade na entrada plena do ético e na saída do ético há uma tentativa de se manter na ingenuidade pré-genital e que o estérico e a histérica eles têm dificuldade de entrar no jogo do corpo pleno com sexo com conflito com disputa com briga pela vida adulta e essa mensagem é muito importante porque a dificuldade de ter prazer entre homens e mulheres está presente no nosso consultório sexualmente a dificuldade de aceitar que o mundo adulto é atravessado por desejo por disputa de poder é uma forma ingênua de ver a vida que o estérico pretende preservar ele quer ficar no paraíso antes da entrada da serpente vamos parar por aqui gente acho que tem um minuto eu cortei aqui para apenas ter um minuto de uma pergunta não tudo bem quem quer fazer uma pergunta por favor aqui olá obrigado pela apresentação de vocês minha pergunta é simples queria saber qual seria o livro mais indicado do bolas para começar com a clínica criativa para quem está iniciando a leitura não é uma pergunta fácil porque claro acho que recomendaria começar com o primeiro livro a sombra do objeto mas eu recomendaria ler o livro da histeria também por favor em determinado momento boa noite obrigado vocês falaram sobre o uso do objeto transacional como o primeiro ato criativo do bebê teria alguma relação com fantasia fantasia deixe-me responder por favor Elisa sim eu acho que quando você cria um objeto transicional isso é um ato de é uma elaboração imaginativa você cria o objeto transicional ele é material é importante que ele seja o ursinho o cobertor para você se apoiar naquela materialidade mas ele é criativo e tem a ver com a fantasia porque de uma certa forma é a sua fantasia que consegue associar aquele objeto a sua relação com a sua mãe e criar um substituto da mãe a criatividade primária que o Winnicott fala é responsável pela eleição do objeto uma criança elege este outra criança elege aquele objeto e também pelos significados que ficam associados ao objeto transicional que toda vez que vai apagar a luz e a criança sente desamparo ela vai lá e se agarra ao objeto porque é a hora dela dizer tchau para a mãe e aí ela precisa se agarrar ao objeto é possível que as crianças se separem dessas primeiras relações sem se apegar a um objeto mas o Winnicott dizia que é interessante quando isso é possível porque é uma transicionalidade assim mais gradual e o acesso ao simbólico a palavra fica mais garantido porque a criança pequena ela é concreta o Piaget falou isso então para você ter acesso ao simbólico mais no nível da metáfora é interessante você poder apoiar numa coisa que é material mas muitas crianças vão sem esse apoio vão para aprender a falar e saem porque a gente ele considera que o transicional é o linear entre a neurose e a psicose uma só aqui uma só rapidamente por favor eu fiquei começando agora nesse universo de psicanálise venho da arte da literatura do teatro então eu fiquei pensando um pouco quando você você falou da transformacionalidade como momentos de instauração de um processo originário que eu entendi como mítico então eu estou fazendo a minha leitura aqui na medida do meu possível e que não haveria ao longo da vida o desejo do retorno mas a instauração para o futuro no sentido futuro de processos ou de estados transformacionais então seria como no fim ao cabo o pensamento do eterno retorno quer dizer de buscar não ir para trás mas trazer para atualização desse processo desse momento dessa coisa original mítica é isso eu quero ver se eu entendi se eu consegui capturar isso que para mim foi o que mais marcou o que mais me impressionou da sua fala obrigado pela sua pergunta acho que fica mais especialmente interessante para você contar a sua origem de você chegando na psicanálise que combina justamente com a história do próprio Bolas que vem da área de letras e literatura que tem quando eu falava da tradução do texto dele que eu estava brincando aqui porque a gente teve a oportunidade de um grupo de estudos que estávamos lendo justamente o texto que se chama O Desejo Borderline esse texto ele mencionou nesse dia que ele estava dando a sobrevisão da histeria e alguém falou afinal agora tudo é histeria não existe a histeria e continua existindo o caso fronterista aí ele mencionou eu acabei de escrever um artigo saiu em uma revista que é o Fórum e a gente foi atrás desse texto que se chamava O Desejo Borderline de um grupo de estudos e uma colega foi fazer a tradução aí eu fui fazer a revisão da tradução é a coisa mais cabeluda que existe não tem nada a ver com a escrita de um ínico a gente tem uma facilidade porque ele vem da área de letras ele tem um uso super rebuscado dos adjetivos e porque a experiência estética para ele é alguma coisa fundamental não é um acessório é alguma coisa da própria experiência então eu acho que isto vai marcando o modo de ele pensar a modo de ele entrar na psicanálise e de ele reformular os conceitos então isso que você captou pelo menos a minha leitura vai por aí uma coisa da minha leitura do conceito do objeto transformacional eu acho fundamental porque a gente tem na psicanálise mesmo que é uma herança freudiana do Freud uma dimensão mais passadista mais orientada pelo retorno então num certo momento o Freud realmente nos diz isto e isso é retomado até pelo Lacan que a busca do objeto é sempre uma busca de retorno a um objeto perdido é uma busca do reencontro como o bebê que perde o seio e vai buscar reencontrá-lo isso está nos três ensaios uma dimensão meio nostálgica e meio assim de restauração de um buraco que foi perdido e essa ideia do objeto transformacional do Bolas pelo menos como eu vou lendo eu acho que aponta para uma outra dimensão alguma coisa que a gente vê no Winnicott também no modo como ele pensa o sonhar por exemplo o sonhar ele tem uma dimensão de futuro não só de retorno à sexualidade infantil recalcada mas de construção de um projeto de algo que a gente procura desenhar e conformar a partir da experiência daquilo que a gente carrega os nossos vestígios do dia da experiência e lançar para o dia seguinte como um projeto como realização de um desejo a mesma coisa eu vejo nessa ideia do objeto transformacional porque de fato existe uma matriz primária existe um mito de origem acho que a Elisa retrasou muito bem isso na apresentação dela é uma experiência primária mas a ênfase dele isso é uma herança acho que bastante bioniana também é muito mais nas funções e na processualidade do que no objeto em si mesmo nesse sentido o objeto ele é um meio de transformação inicialmente por isso que a ideia da fantasia é complicada a gente precisaria discutir mais o conceito de fantasia você falou de uma forma muito genérica é muito genérica tem um conceito muito usado de formas diferentes mas a fantasia ela tem uma dimensão figurativa seja imagética seja representacional e essa experiência primária que a Elisa descreveu há pouco ela é pré-imagética ela é pré-representacional é uma experiência a palavra experiência é a palavra melhor para falar disso então ela nós temos essa matriz primária só que a gente precisa de um outro humano que nos oferece a possibilidade da experiência da transformação senão a gente fica parado a gente não não é capaz de viver essa experiência de transformação então temos essa matriz primária mas o que nos orienta na vida no resto da vida na vida adulta não é retornar a esse objeto primário de uma forma nostálgica porque a gente está com saudade que não temos mais mamãe e temos um luto não elaborado pelo desmame pela perda do seio enfim não, não é isso é reexperimentar essa vivência primária que é uma vivência do humano que é a vivência de um outro que nos dá essa possibilidade de transformação então nesse sentido eu de fato vejo como você escutou que tem um outro apontamento tem uma outra pegada mesmo nesse pensamento que é uma pegada em direção ao futuro ao por vir como uma experiência então realmente a vida humana ela está essa coisa do destino de alguma coisa que nos puxa que nos empurra que nos atrai uma espécie de missão essa descrição linda tem algo do novo dia que vai nascer da aurora que vai trazer uma experiência que aquele animalzinho nunca teve aquela experiência aquilo é profundamente transformacional então eu acho que tem nesse conceito uma coisa importante nova em relação à psicanálise que é esse apontamento para o futuro muito bem muito obrigado boa noite a todos muito bem senhor menos